Ricardo Horta, homem no jogo, jornada 22, já tem muitos desses em casa, parabéns uma vez mais pelo prémio e hoje era importante aparecer Ricardo Horta porque o jogo ficou difícil, a determinado momento estava difícil. Sim, claro que sim. O Passos é uma grande equipa, com grandes jogadores, com um bom treinador, gosta de praticar um futebol positivo e causou-nos alguns problemas na primeira parte. Acho que também podíamos ter feito gols na primeira parte, mas acabámos por ir para o intervalo em desvantagem e queríamos reagir também pelo que foi o jogo passado, que perdemos de uma forma estúpida, entre aspas, com mais um e queríamos reagir e acho que foi prova dada da nossa qualidade e do grande grupo que o Braga tem. A forma como foi festejado aquele 2-1, Ricardo Horta foi placado por uma série de companheiros e depois atropelado por outros tantos, foi também o sair de cima, uma certa pressão, uma certa tensão desse resultado anterior que era negativo e deste que estava a chegar ao fim estava difícil também de chegar. Exatamente, sim. Nós no Braga só jogamos sempre para vencer e quando não vencemos algo não está bem. Não podíamos ter dois resultados negativos e queríamos muito ganhar este jogo e esta prova de união entre nós, os adeptos, foi demonstrada com três pontos muito bons para nós, muito preciso. Ricardo Horta, se tivesse que eleger entre o remate de livre, que foi uma bala, um grande remate e o outro golo, o 2-1, que foi uma excelente jogada coletiva, elegi algum como mais bonito? Não, elegi aos dois, os dois foram importantes, tal como todo o trabalho da equipa, isto é um jogo coletivo posso ser eu, posso ser o Vitinho a fazer os golos, mas é o trabalho de um coletivo e claro que estou agradecido aos meus companheiros por esta luta e por esta reviravolta.